O Paissandu mostrar superação a essas adversidades é característica de time vitorioso, que o Paissandu precisa confirmar. Até agora, impressões muito positivas. O jogo de Tucuruí no sábado desafia o Paissandu a provar esse potencial numa situação bem adversa. E o Paissandu festejando hoje mais um ano de fundação, mais perto do torcedor na feira. Abrindo a Curuzu, treino aberto, integração, confraternização, comemoração nesta quarta-feira para o Zubicoloso. 108 anos, parabéns ao Paissandu, parabéns a sua torcida. E ficamos por aqui, né Ferreira? Amanhã tem mais. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia para oferecimento vestibular fibra. Centro Universitário Nota Máxima no MEC.